E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Sirius Skylines aqui na nossa querida cidade de Nova Caracatoa, que lá vai ficando grandinha, hein? Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, jogar pros seus amigos também que são demais mesmo aqui no canal. E, senhores, estamos aqui hoje para finalmente dar uma revitalizada na Orla da Cidade, que já tava na hora, né? A Orla da Cidade, que tem um potencial turístico gigantesco, que agora sim a cidade pode ser considerada turística, né? Com certeza a gente vai ter um boom gigantesco do número de turistas vindo pra cá. A gente só não tá vendo isso agora porque tá meio limitado a capacidade de turistas que conseguem chegar na cidade por causa dos portos, né? Estão trabalhando na capacidade máxima, só dá pra chegar em embarcação menor, a gente não tem porto grande, mas isso vai ser resolvido logo mais, tá? De qualquer forma, hoje o foco é a Orla da Cidade, que é gigantesca, né? Não preciso nem dizer nada, mano. Basicamente, em termos de praia, a Zumbi é a única praia, de fato, que a gente tem na cidade, apesar de toda essa orla gigantesca, né? Que, inclusive, é muito boa pra praia porque dá pra ver, tem uma faixa de areia gigantesca e o declive não é tão grande, diferente de alguns locais, como, por exemplo, aqui. E aí sim, não vai ter praia, né? Não dá. Mas aqui é a única praia que a gente tem no centro, né? Que, inclusive, talvez não sendo tanta coincidência assim, é a região mais movimentada em termos de turismo da cidade ainda, tá? Porque a gente tem o parque aqui e tudo mais, que ainda precisa de evoluir muito, né? Pra conseguir trazer atratividade e tudo mais. A gente fez aqui um distrito comercial, né? Pra só pedestre. O movimento tá começando a surgir aqui e tal, mas ainda vai demorar um tempo até se assentar mesmo, tá? Inclusive, uma das coisas aí que eu tava pensando em fazer aqui nessa região é a gente colocar aqui uma região específica pra algumas coisas. Inclusive, na verdade, a gente fez aqui, né? Uma região de apenas pedestres. Cara, dá pra ver claramente alguns dados interessantes que eu não tinha visto até então, tá? Dá pra ver o tanto que a gente gasta pra manter esse distrito. Dá pra ver também qual que é a composição do loteamento desse distrito. Dá pra ver até o número de bens vendidos semanalmente dentro desse distrito, né? Que é 6.120 aqui, no caso. Assim como a felicidade e algumas coisas. Legal, né? Esses dados. Isso aqui poderia ter, na verdade, pra todos os distritos que você faz na cidade. Pra ser bem sincero, tá? Esses dados deviam ser pra todos. Não só pra isso aqui, mas tudo bem. De qualquer forma, aqui dentro a gente pode ver que existem algumas coisas que a gente pode liberar, tá? Por exemplo, se a gente tiver 3 caminhões de lixo usando semanalmente pontos de serviço e uma área de pedestre, a gente consegue colocar outros pontos de serviço maiores, né? Pra expandir e tudo mais. Legal isso daí, né? Bacana. Mas, de qualquer forma, o nosso foco não é esse, como eu disse. Nosso foco vai ser a orla. E aí eu estava pensando em algumas coisas pra fazer aqui nessa orla, tá? Bem, primeiramente, nessa faixa de areia toda aí, com certeza, pelo menos do lado de cá, tá? A gente vai fazer uma ciclovia. Cara, óbvio, tá? Eu vou aproveitar pra fazer uma ciclovia, só que existe um problema, tá? Eu não sei se a praia, ela consegue se conectar com a avenida numa distância muito grande a ponto de eu conseguir fazer uma ciclovia entre a avenida e a praia e a praia ficar conectada ainda com a avenida. Pois é. É meio nítido isso, né? Querendo ou não, a profundidade que a praia vai estar em relação à avenida é muito grande, tá? Por exemplo, tem as estações de monotril, eu não vou destruir elas, ela vai fazer parte dessa orla, né? E, inclusive, elas são bem movimentadas, como a gente pode ver aqui, né? E se a gente for colocar uma praia, é bom até a gente fazer um teste aqui, pra falar a verdade. Eu tenho um packzão de praias absurdas aqui, né? E dá pra ver aí que ele já fala logo de cara que precisa de ser conectado a uma estrada. E se a gente conectar aqui, a gente consegue ver se a gente consegue botar atrás do ponto aqui da avenida. E, olha só, não consegue, tá? Não dá pra colocar. Então, qual vai ser a solução, você me pergunta? Fácil, a gente vai fazer uma via de acesso, tá? Essa via de acesso, basicamente, ela vai ter alguns pontos, né? Conectando com a rua principal. E ela vai servir somente pra dar acesso às praias, tá? E junto com ela ali do lado vai estar uma ciclovia também. Porque a gente tem uma faixa de ciclovia, né? A gente tem toda uma ciclovia que passa interna aqui nesse bairro. Mas ter uma ciclovia passando pela orla também seria bem legal. Até pra dar um pouco mais de vida a essa orla, né? Não vai ser só ali a galerinha nada. Pô, é uma orla, né, mano? A galerinha gosta ali de ter uma pistazinha de cooper. Coisas assim, né? Então a gente vai fazer toda a revitalização dessa orla aqui até aqui, tá? Porque aqui pra frente aqui já é bem acidentado. Aqui já são outros 500, né? Aqui já não serve muito pra fazer praia. Talvez uns mirantes, algumas coisas depois. Agora, do lado de cá, o cenário já muda um pouco do planejamento, tá? Porque aqui a gente não precisa de passar ciclovia. A ciclovia já tá dentro da própria avenida. E não só isso. A faixa de bonde também. Então aqui já é um bonde bem mais simples, na verdade, né? A gente não precisa da faixa auxiliar, né? De acesso pra conseguir conectar com essas praias. E além disso também eu tô vendo que a faixa de areia é gigantesca, né? Então talvez eu vou dar até uma reduzida aí nessa faixa de areia pra praia não ficar um negócio meio esquisito. Porque dá pra ver claramente aí, né? Até que tem umas praias mais fundas, né? Tipo essa daqui assim, que é um pouco mais funda. Mas dá pra ver claramente que fica bem longe, né? Isso não quer dizer que as tendinhas aqui, as cadeiras, tem que chegar na beirada da água, né? Mas nessa distância, no meio do mato, também não dá pra deixar, né? Com certeza. Além disso também, isso aqui é bom porque é uma obra que vai aumentar todo o valor de toda a faixa de areia aqui, vamos dizer assim, né? Dá pra ver claramente que serve como parque. Isso aqui vai valorizar todo o terreno perto do litoral aqui, né? Perto da costa. E isso faz todo sentido, né? Faz todo sentido a galera mais endinheirada acabar vindo morar perto da água onde tem as casas mais caras e tudo mais, né? E óbvio, o mais importante é a atividade que vai trazer mais turistas. Então, a gente vai começar essas obras agora, tá? Então vão ser duas etapas, né? A do lado de lá, que é um pouco mais complexa, e a do lado de cá, que é um pouco mais simples no caso. Que inclusive essa faixa aqui, né? De praias aqui, toda essa... Esse doutor vai vir até aqui, né? Nesse ponto onde começa a ribanceira, e aí já não tem muito o que fazer. Tem um pouco de faixa de areia do lado de cá, mas eu ainda não vou mexer nesta região exclusiva, porque eu ainda estou pensando no que que eu vou fazer aqui, tá? Porque aqui é bem a saída dos canais aqui do parque que a gente construiu aí no penúltimo episódio, né? Então, bora lá então fazer isso aqui. Vamos começar essas obras, vamos ver como é que vai ficar. E não só isso. Lembrem desse mapa, tá? Lembrem desse mapa. Olha como é que está a valorização do terreno aqui, perto da costa. Ela tem um pouquinho de valorização maior, né? Do que o habitual. É natural o jogo, ele consegue identificar que ali é uma costa e que ali tem que ser um pouco mais valioso. Mas vocês vão ver como é que vai ficar depois. Bora lá então. Música 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 Tchau. 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 E, ok, senhores, temos aqui então agora a nossa orla prontinha, tá? E, cara, a gente pode olhar de cima, que agora sim dá pra ver essa costa bem aproveitada, né? Pelo menos com movimento e não só aquela faixa de areia abandonada, né? Mas vamos lá então, vamos dar uma olhada pra ver como é que ficou. Do lado de cá foi o primeiro lado, que foi o mais fácil, que basicamente o que eu fiz foi uma cerca viva, tá? Dividindo aqui a avenida da parte da orla mesmo, né? Onde ficam as praias e tudo mais. Coloquei vários quiosquezinhos nesses daí, eu acho que eles servem de emenda nessas dobras, porque as praias são meio retas, né? Então dá pra você ir fazendo essas emendas aí com esses quiosques e também ajustando o ângulo das praias, que vocês puderam ver aí na timelapse. E basicamente é isso, a gente foi emendando praia atrás de praia direta aqui até lá na frente. Coloquei bastante vegetação rasteira ali também no canteiro, né? E tudo mais. E vai até ali na frente, onde a gente tem mais um quiosque pra encerrar nessa seção de praias aqui. E um monte de cadeirinha pro cara ficar apreciando aí a bela paisagem. Inclusive temos aqui um senhor já trabalhando aqui no nosso querido quiosque. Pena que não dá pra selecionar o garoto ali, né? Mas esse daqui talvez dê. É, esse daqui, né? Na verdade não deu não, calma aí. Agora deu. Esse cara mora na residência de Neblin, né? A residência de Neblin fica aqui perto. O cara já tá aproveitando já, ó. A galerinha que mora aqui perto já tá aproveitando já a nova obra aqui, né? Mas enfim, do lado de cá foi bem simplesão mesmo. Vale a pena dizer também que a gente tem várias conexões aqui pra pedestre, né? Pra região e não precisou de rua de acesso, tem nada do tipo. Então foi bem simples. Agora, do lado de cá já foi um pouco mais complicado e ficou muito mais cabuloso, tá? Pelo menos, se a gente for bater o olho aqui, você consegue ver que a gente tem até um desnível, né? Entre as áreas, porque aqui tinha uma parte um pouco mais alta. A avenida era mais alta porque eu acabei ajustando ela pra cima quando eu fui fazer o loteamento. Não sei se vocês lembram. Mas aí acabou que a parte da parte ficou uma parte mais baixa e isso ficou legal, tá? Pra falar a verdade. Tirando o fato de que em algumas partes a ciclovia ficou um pouco torta aqui. Mas bem, a roda da bicicleta anda aí de todo jeito, tá? De qualquer forma, a gente tem então três faixas de árvore, né? Sendo que a do meio é a maior e as outras do lado aqui são as menorzinhas. Essas daqui estão meio, né, despenada porque a água me deu invadida aqui quando eu tava fazendo. Mas nesse caso aqui a gente já precisou de fazer uma rua de acesso, tá? Então a estrutura ficou toda diferente. Inclusive, na verdade, eu fiz até aqui uma rotatória bem arborizada aqui também, que tava vazia essa rotatória desde lá do início da série. E além disso, a gente conectou, né, a nossa rede de ciclovias desde o parque aqui, passando por todas as pontas de ciclovia que a gente tem. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem uma ciclovia que ela agora conecta aqui também. E a gente tem uma ciclovia fora a fora, passando bem no meio, né? Então basicamente a estrutura aqui dessa orla inteira é uma rua de acesso, a ciclovia, a linha de bonde e a avenida, né? Então ficou mais ou menos assim. E a arborização toda aí seguindo a orla inteira também, né? Então se a gente pegar aqui, a gente tem o nosso quiosque, que vai seguindo, né? Tem todas essas praias aí. Inclusive, eu estou vendo aqui que está dando uma pequena enchida desse lado de cá. Até bom eu ir passando desse jeito e pra ver aonde tá precisando de dar uma levantada, né? Nos terrenos aqui. Maravilha. Só levantar um pouquinho aqui que eu imagino que já vai dar conta do recado, tá? Enfim, vamos seguindo aqui. A gente tem mais um quiosque, tem essa parte toda aí de praia seguidona, né? Lembrando que a gente manteve também as estações de bonde e tudo mais. E as ciclovias, elas acabam conectando com essas estações de bonde também. E aqui tem um negócio interessante, a gente tinha uma casa abandonada, né? Há muito tempo atrás, que eu já tinha falado que eu queria aproveitar ela. Eu acabei dando só uma aproveitada aqui mesmo. Eu não destruí ela. Coloquei dois quiosquezinhos aqui, né? Coloquei umas arvorezinhas. Fiz uns caminhazinhos aqui em volta. Depois a gente pode até fazer mais coisa aqui em volta, mas eu não quero destruir ela mesmo, não. Acabou ficando... Virou no parte mesmo aí da orla, né? Mas enfim, seguindo então, a gente tem aqui mais praia. Um monte de praia. Lembrando que isso aqui é uma rua de acesso, então os carros podem entrar aqui, né? Como vocês podem observar. Só fica esquisito quando eles param no meio aqui da ciclovia, né? Fica um negocinho meio estranho. Dá pra gente tirar o estacionamento aqui, né? A gente pode colocar aqui pra galera não estacionar. Aqui, ó. Parking, exatamente. A gente tira ali o estacionamento e eles não estacionam mais essa área. Seria o ideal, né? Outra coisa também bizarra é essa ilha aqui, mano. Isso aqui tá desde o início da série, tá? Isso aqui é do mapa mesmo. Essa ilha é bizarra aqui no meio sem nada. Eu não entendi direito. Já que ela tá sem nada, vamos encher ela de árvore. Pelo menos ela vai ser uma ilha tropical ali, como se fosse uma ilha isolada mesmo. Tropical. Perfeito. Fica menos feio. Mas enfim. Seguindo então, a gente tem mais um bocadão de praia. Lembrando que todas as ruas onde tem uma via de acesso pra uma ciclovia... Algumas até não tendo, só pra manter mesmo uma conexão melhor, né? Com essa parte interna aqui e com a ciclovia. A gente foi colocando várias vinhas de acesso, tá? Pra galera de bike sair e entrar. E o povo tá usando bastante, né? Dá pra ver que tem bastante ciclista aí usando e tudo mais. E é assim que a gente gosta de ver, né? A obra que a gente faz sendo utilizada. Agora, a Orle em si aqui não tá sendo tão utilizada assim não, tá? Por dois motivos, provavelmente. Primeiro que essa região é uma região que não é tão turística. Não tem tanto turista que vem aqui. O turista que vem aqui vem pra usar isso aqui porque eles querem vir mesmo, tá? Provavelmente. Já o outro lado, ele tem muito turista. Então, provavelmente, as praias do outro lado são muito mais utilizadas. E, de fato... Deixa eu dar uma olhada aqui. É, não parece que tá tão utilizado assim não. Mas existiria outra vantagem do lado de cá que é o fato de tá mais perto da avenida, né? Uma conexão direta. Ele já tá conectado direto na avenida, não tem uma via de acesso. Mas não tá tão bem utilizado assim também não, né? É, estamos precisando de mais turistas nessa cidade pra dar uma vivada aqui no bagulho, né? Se a gente clicar aqui, a gente até consegue ver que sim, tem alguns visitantes visitando as praias aqui, né? Direto e tudo mais. Mas nada, muito absurdo. E se a gente for dar uma olhada no valor do terreno aqui na Orla, a gente consegue ver que do lado de cá a gente teve uma valorização um pouco mais severa, tá? Principalmente nessa área aqui, ó. Porque, né, colocou bastante árvore e tal. Enfim, aqui ficou um pouquinho mais avançado o bagulho. Do lado de cá teve, mas não foi nada muito absurdo. Eu vou falar pra vocês que eu esperava muito mais de valorização, principalmente nessa área aqui, tá? Acabou valorizando um pouquinho, né? Dá pra ver aí, né? E tudo mais. Mas nada muito absurdo, pra falar bem a verdade, tá? É bem provável que o que vai fazer isso aqui subir de valor mesmo. Tudo bem que essa praia vai ajudar isso aqui a subir de valor. Mas vai ser os serviços públicos que a gente vai colocar aqui no bairro novo, né? E tal. Talvez umas praças e tudo. Mas acaba que a praia em si, sozinha, ela não valoriza tanto o terreno, né? Ela só ajuda mesmo a espalhar a área de valorização. Por exemplo, essa área mais clara aqui, mais valorizada desse bairro, ela estendeu um pouco mais pro lado aqui por causa das praias, né? Acabou dando uma valorizada a mais. Mas as áreas que não estavam valorizadas acabaram não valorizando tanto, né? Ele só expandiu as áreas que já estavam um pouco valorizadas mesmo. Então ela não é uma grande fonte de valorização por si só, sozinha, né? Mas tudo bem. É isso, então. Vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Próximo episódio, o que a gente vai fazer? A gente já tá aqui agora, né? Com um certo problema em relação a receber turistas. E no próximo episódio, a gente vai começar a trabalhar em relação a esse problema, tá? Existem duas coisas aqui que eu quero fazer. Um, eu quero fazer novos terminais, tá? Novos terminais pra receber turista. Não dependendo somente desse terminal aqui, tá? Então a gente vai ter um segundo terminal de passageiros. E esse terminal de passageiros vai ficar onde? Exatamente. A gente vai estender aqui os portos na nossa região de pescadores aqui, tá? E aí a gente vai ter um segundo terminal pra receber passageiros nesse lado de cá. E quem sabe também eu faço um terceiro desse lado de cá, tá? Que eu falei pra vocês que eu tava em dúvida o que eu ia fazer. Talvez eu vou aproveitar esse... Onde tá esse pierzinho aqui e já vou fazer uma região aqui pra receber mais alguns passageiros. Essas regiões também vão poder servir como base pra embarcações pra transporte passageiro mesmo, né? Então a gente vai poder interconectar essa parte, essa aqui e essa aqui depois por meio de barquinhos. Eu não acho que vai ser tão viável porque a linha de bonde faz o serviço muito melhor e tudo mais. Mas é uma possibilidade também, né? E com isso a gente aumenta a quantidade de embarcações que podem chegar na cidade, tá? Isso aí vai facilitar pra chegar mais turista. Mas é óbvio que depois a solução final mesmo vai ser a gente fazer portos grandões. O que não vai ser o caso agora. Eu quero fazer esses portos grandões num lugar separado. Não tão próximo assim da cidade e tal. E óbvio, o aeroporto, né? Então é isso. No próximo episódio então a gente faz mais esses terminais portuários aí. Vamos ver como é que vai ficar. E tamo junto. Olha, até a próxima. Fui.